A CIDADE NO BRASIL O Brasil tem um pouco mais de saúde Vocês vejam sejam bem Então o caralho de fã e de luz a luz É uma fã de fã fora Olhe na próxima estaciona, vocês podem ver a fã de açúcar Essa bebê é qual? Como é o nome dela? Essa bebê é qual? Essa é a Luna Ela é rico? Ela é rico Mas eles estão escondidos? Não É muito barato Ela é uma das duas pessoas Você tem quantos anos? Olha Ela é 24 A sombra dela Levantava a pele A outra dela Parece que o anulado dele Ela levantava a pele Tá doendo a carinha dele.